Olá, bom dia. Às vezes guardamos uma sacola de pão depois de tomarmos café da manhã e no dia seguinte dizemos, este pão está duro. Realmente é bem provável que esteja. Mas vamos refletir um pouco. O pão não está duro. Duro é não ter pão. Parece mentira, mas somos especialistas em nos queixarmos. E na maioria das vezes nos queixarmos de situações sem sentido, por bobagens, às vezes por egoísmo. O pão não está duro. O duro é não ter pão. O que isso quer dizer? Quer dizer que o trabalho que você tem não é duro. Duro é não ter um trabalho. Que ter o carro arranhado não é duro. Duro é não ter um carro. Então, por não ter um carro e ter que caminhar para pegar um ônibus, você pode dizer que é duro? Não. Isso também não é duro. Duro é não ter pernas. Duro é não poder caminhar. Comer arroz com o ovo não é duro. Duro é não ter o que comer. Perder a calma em algum problema familiar não é duro. Duro, e acredito que muito duro, é perder um familiar na morte. Dizer te amo olhando nos olhos de outra pessoa não é duro. Duro é dizer isso em frente ao caixão, onde as palavras já não têm nenhum sentido. Queixar-se não é duro. Duro mesmo é não saber ser agradecido. Duro é quando não se tem um amigo. Para enviar esta mensagem. Agradeça por tudo que você tem, mesmo que seja bem pouco. Um bom dia para você.